Salve rapaziada, o colecionador na área acabou de sair a notícia sobre o governo não vai mais taxar as compras de até 50 dólares, tá? Eu vou mostrar essa notícia que acabou de sair e também vou falar um pouco sobre a minha opinião, o que eu acho, o que eu penso a respeito de impostos que estão sendo cobrados. O recuo na decisão foi determinado pelo presidente Lula. Na semana passada, Haddad havia anunciado que o país cobraria impostos sobre todos os produtos internacionais de qualquer valor. O ministro falou com a imprensa sobre isso agora há pouco. Vamos ouvir. Em relação à isenção de pessoa física, o presidente pediu para não alterar a regra, mesmo que isso signifique um custo mais elevado de fiscalização. Porque na verdade, eles estão usando uma brecha para burlar a lei. Então a Receita queria fechar essa brecha. O presidente falou, não, atua administrativamente primeiro para não prejudicar quem de boa fé está usando há muitos anos essa regra. Bom rapaziada, como vocês puderam ver aqui agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele acabou de dar a sua entrevista aqui, falando que não será mais taxado em 50 dólares todas as compras vindo do exterior, tá? E eu confesso para vocês que eu não queria fazer esse tipo de vídeo, porque meu canal é um canal mais de games, é um canal relacionado para o mundo geek, mundo gamer, né? Mas quando envolve videogame, a gente tem que estar sempre falando um pouquinho sobre esse assunto. Lembrando que eu não sou nem de direita, nem de esquerda, tá? Então não adianta vocês ficarem brigando aí, o colecionador é isso, o colecionador é isso, o colecionador é isso. Porque no meu caso aqui, ó, faz um pai. Bom, mas levando em consideração os dois casos, por que o governo atual quis taxar em 50 dólares, toda a compra de 50 dólares? Por quê? Porque algumas empresas, né, elas se passam por pessoas físicas e vendem e não pagam os impostos. Bom, tecnicamente, se você é uma pessoa física e eu, o Diego, vendo, eu e outro país vendo para você aqui no Brasil, tecnicamente nós não iremos pagar imposto, né? Então os 50 dólares passa batido. Só que algumas empresas fazem isso de pessoa física para pessoa física. Ela é uma grande empresa, mas ela vende no nome de terceiros e assim não cobra imposto. E o governo por ano deixa de arrecadar 8 bilhões, né, um pouco mais de 8 bilhões. É muito dinheiro. Só que essa conta aí, o governo atual queria que a gente pagasse essa conta, né, e ia taxar todo mundo. E eu acredito que no meu ponto de vista não é justo. Por que que não é justo, colecionador? Você é a favor ou você é contra o imposto? Antes de eu falar isso para você, eu peço para você que é novo no canal se inscrever, deixar o seu like e, se possível, compartilhar. Porque esse tema é um tema seríssimo. Bom, eu, no meu ponto de vista, eu acredito que imposto é roubo. Colecionador, como assim imposto é roubo? Bom, imagina você que... O porquê que a gente paga imposto? A gente paga imposto para um benefício coletivo. Ou seja, eu vou aí na sua rua ou você vem na minha rua, você quer ver o quê? Você quer ver uma rua bem asfaltada, com segurança, iluminada, né? E aí a gente acaba não encontrando isso. Eu dou o meu exemplo de ontem. Eu estava no Rodoanel e aí eu passei, já fazia um ano que eu não pegava o Rodoanel. E quando eu passei ontem à noite, eu me deparei que metade da rodovia estava sem sinalização, estava sem luz elétrica, né? Isso deixando a via muito perigosa. E era umas 10 horas da noite. E aí eu te pergunto, se faz um ano, há um ano atrás não tinha luz, por que um ano depois também não tem luz? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, até o mês de abril, já arrecadou quase um trilhão de reais. Aquilo que era para ser de benefício meu, benefício seu, benefício nosso, acaba sumindo totalmente esse dinheiro, tá? E eu dou um exemplo real disso. Quando você vai num hospital, você não tem médico. Quando você é assaltado na rua, você se torna uma pessoa indefesa, você não tem seus direitos. Você perde tudo, cara. Você vai reclamar com quem? Eu acho que o imposto, ele deveria sim ser cobrado, mas ele deveria voltar para a sociedade. E não é isso que acontece, tá? Quando você cobra um imposto, quando você taxa algo de 50 dólares, eu acredito sim que inventaram uma regra, e as regras precisam ser seguidas. Tem que existir uma regra, tem que haver um imposto, até porque senão vira bagunça, né? E aí acaba sendo desleal com o empreendedor, né? Um empresário brasileiro que também se sente lesado, se você for levar em conta que ele depende disso. Ele contrata funcionários, ele tem a sua própria empresa, ele tem que defender o seu ganha-pão. E não é justo uma empresa de lá de fora vender muito mais barato do que ele, sendo que ele paga todos os impostos. Isso se chama balança. Então a gente tem que levar isso em consideração e ver um bom senso. Mas, eu no meu ponto de vista, eu também entendo que esse mesmo empresário, ele também compra as coisas de fora. Eu vou dar um exemplo disso, pois o meu canal fala de videogame. Todos os videogames que eu tenho aqui, eles vieram, eles foram produzidos em outros países. Ou seja, o mesmo cara que me vendeu, o mesmo empresário, lojista que me vendeu, ele comprou de fora. Ou seja, ele também já pagou caro. Eu acho que não é certo a gente pagar tão caro por algo que não é fabricado aqui. Eu vou dar um outro exemplo do meu Xbox clássico, que eu precisei comprar uma pecinha para colocar um HD de 2 teras. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu encontrei essa peça no AliExpress e encontrei ela no Brasil, em Fortaleza. Comprei de Fortaleza, paguei R$112,00. A peça me demorou 15 dias para chegar. O cara, o vendedor me mandou a peça errada. Com 3 dias ele falou, olha, te mandei peça errada, estou te mandando outra aí para corrigir esse erro aí. Beleza, corrigi o erro. Quando chegou aqui a outra que ele me mandou, estava quebrada. Então, deu 15 dias para chegar uma. 17 dias para chegar a peça certa. E a peça certa veio quebrada. Beleza, o que eu fiz? Eu comprei no AliExpress, porque não tinha mais nenhum outro vendedor brasileiro com essa mesma peça. E sabe quanto que eu paguei nessa outra peça no AliExpress, comprando de lá da China, já com o frete? Eu paguei R$48,00 na mesma peça que eu tinha pagado R$112,00 aqui no Brasil. Ou seja, tem muitas peças de vários produtos, matérias-primas, que não são fabricados no Brasil e são importados. Deve sim existir uma regra de taxação, mas eu acredito que a população, no geral, não pode pagar esse preço. Até porque o seu João, a Dona Maria, você mesmo, de vez em quando, de vez em nunca, algumas pessoas até então estão engatinhando pela internet. Recentemente eu comprei uma telinha LCD do Mega Drive e eu comprei do AliExpress. Imagina eu comprar essa tela e ser taxado. Taxado por quê? Vai agregar no quê? Vai arrecadar esse dinheiro que foi taxado de mim? E vai pra onde? Eu não acho justo, eu não acho certo, até porque tem muitas pessoas que dependem e sobrevivem disso. Claro, cada caso é um caso. O lado do empresário também tem que ser visto. Só que a população, no geral, não pode pagar uma conta onde ela não tem um retorno social. O imposto, quando ele é cobrado e ele não volta para a sociedade de alguma forma, seja num hospital, seja numa rodovia, seja num parquinho de diversão, enfim, seja em qualquer ambiente da sociedade. Quando esse imposto não volta, esse imposto é roubo. E tem que se investigar sobre pra onde foi esse dinheiro, por que esse dinheiro não voltou pra sociedade. E claro, isso é um problema que não se resolve há muitos e muitos anos, pois há muitos e muitos anos, aquele buraco no meio da rua tá lá ainda, aquele buraco faz aniversário, o hospital ele não tem médicos para te atender, não tem o suporte, não tem o medicamento, não tem profissionais qualificados, não tem toda a estrutura necessária para que a sociedade consiga sobreviver. Então, eu acho que nesse ponto de vista, taxar todas as pessoas do Brasil que compram de fora é uma medida errada, e ainda bem que foi revogado isso, né, e a comunidade só tem a vencer. Mas eu quero saber qual é a sua opinião no comentário. Gostou dessa notícia? Se você assistiu esse vídeo até agora, põe a palavra-chave, faz o U no comentário. Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.